Fala aí galera, tô com meus fogos aqui, eu coloquei pra tirar foto de tudo junto Aí como hoje é natal eu resolvi fazer alguma coisa diferente Esses coloridos aqui de 1,5 polegada, eu vou pegar um tubo de cada um Mais essa caixa de 12x1 e vou preparar uma bateriazinha aqui, uma sequenciazinha bem pequena Tá? Eu vou fazendo aqui, parando, fazendo e parando pra gente, pra eu poder conseguir, que eu tô gravando sozinho Valeu? Galera, vou fazendo essa sequencia aqui, vou colocar uns, vou colocar 3 12x1 no começo Aí depois vou colocar um desse, um folha seca, um chorão, um impactos mix, que é misturado Vamos ver qual que vai sair, um golden prata, um show multicores e pra finalizar vou colocar os outros 3 tubos E os 12x1, tá? Vou fazer aqui e já volto Galera, ó, esses 6 tubos aqui primeiros Esses 6 tubos são 12x1, tá? Resolvi botar tudo no começo, porque ia ficar ruim ali Aí esse aqui, é um impactos fast, é cracker mais 3 bombas Folha seca Chorão Impactos mix, que eu não sei o que que é Golden prata E... Show multicores, que é um 12x1 colorido Agora eu vou passar o pavio E finalizar ela, pra gente ver como é que vai ficar Beleza? São 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 tubos, tá? Aí galera, o resultado, ó, já botei o skib aqui Tá? Passei fita crepe Botei o pavio nela Tá? Ó O sistema de disparo tá aqui, ó Esse fio aqui Ele tem um metro Eu vou conectar ele aqui no skib Aqui na ponta do skib Pra poder ficar distante Ficar distante da Do equipamentozinho aqui, ó De disparo Beleza? Já volto Aí galera, ó Tá terminada Já passei o... Botei o skib aqui, ó Já engatei ele aqui no fio Tá? Ó Tá aqui A mesa Aqui a base Agora é só esperar a hora Valeu? Vamos lá Três Dois Um Boa na... 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 Boa na...